Tem o uísque, Red Bull e o freezer cheio de cerveja Ela tá doidinha pra sentar na minha mesa Dinheiro aqui não falta nem carro pra passear Ela tá doidinha, tá louca pra me amar Amor Rosa e Águia do Forró de Pernambuco Tem o uísque, Red Bull e o freezer cheio de cerveja Ela tá doidinha pra sentar na minha mesa Dinheiro aqui não falta nem carro pra passear Ela tá doidinha, tá louca pra me amar Tem o uísque, Red Bull e o freezer cheio de cerveja Ela tá doidinha pra sentar na minha mesa Dinheiro aqui não falta nem carro pra passear Ela tá doidinha, tá louca pra me amar E aí, só vai dar eu e você A paixão me dominou Esse amor bateu, valeu E aí, só vai dar eu e você A paixão me dominou Esse amor bateu, valeu A tristeza vem, corro em meu coração A saudade vem no peito me machucar Porque você me deixou na solidão Vem amor todo pra te amar A tristeza vem, corro em meu coração A saudade vem no peito me machucar Porque você me deixou na solidão Vem amor todo pra te amar E aí, só vai dar eu e você A paixão me dominou Esse amor bateu, valeu E aí, só vai dar eu e você A paixão me dominou Esse amor bateu, valeu Ando Rosa E a guia do forró de Pernambuco Tem o uísque, Red Bull e o friseste de cerveja Ela tá doidinha pra sentar na minha mesa Dinheiro aqui não falta nem carro pra passear Ela tá doidinha, tá louca pra me amar Tem o uísque, Red Bull e o friseste de cerveja Ela tá doidinha pra sentar na minha mesa Dinheiro aqui não falta nem carro pra passear Ela tá doidinha, tá louca pra me amar E aí, só vai dar eu e você, a paixão me dominou, esse amor bateu, valeu E aí, só vai dar eu e você, a paixão me dominou, esse amor bateu, valeu A tristeza vem corroer meu coração, a saudade vem no peito me machucar Porque você me deixou na solidão, vem amor, tô doido pra te amar A tristeza vem corroer meu coração, a saudade vem no peito me machucar Porque você me deixou na solidão, vem amor, tô doido pra te amar E aí, só vai dar eu e você, a paixão me dominou, esse amor bateu, valeu E aí, só vai dar eu e você, a paixão me dominou, esse amor bateu, valeu Simbora Vai, vai Vem curtir o meu som que você vai se amarrar, hoje na balada o bicho vai pegar Esse é o movimento que chegou para ficar, é a águia do forró que chegou para amalar Vem curtir o meu som que você vai se amarrar, hoje na balada o bicho vai pegar Esse é o movimento que chegou para ficar, é a águia do forró que chegou para amalar Bote a mão no joelho, o dedo na boquinha, a mão na cintura dá uma quebradinha Faz um movimento bonito e sensual, pra baixo e pra cima eu quero é passar mal Eu quero ver, você dançando novinha Eu quero ver, você fica piradinha Eu quero ver, você dançando novinha O som da minha pegada vem dançando só pra mim Eu quero ver, você dançando novinha Eu quero ver, você fica piradinha Eu quero ver, você dançando novinha O som da minha pegada vem dançando só pra mim Vem curtir o meu som que você vai se amarrar, hoje na balada o bicho vai pegar Esse é o movimento que chegou para ficar, é a águia do forró que chegou para amalar Vem curtir o meu som que você vai se amarrar, hoje na balada o bicho vai pegar Esse é o movimento que chegou para ficar, é a águia do forró que chegou para amalar Bote a mão no joelho, o dedo na boquinha, a mão na cintura dá uma quebradinha Faz um movimento bonito e sensual, pra baixo e pra cima eu quero é passar mal Eu quero ver, você dançando novinha Eu quero ver, você fica piradinha Eu quero ver, você dançando novinha O som da minha pegada vem dançando só pra mim Eu quero ver, você dançando novinha Eu quero ver, você fica piradinha Eu quero ver, você dançando novinha O som da minha pegada vem dançando só pra mim Música Já fiz de tudo pra te convencer Não quero nem saber, eu quero só você Se você diz que não tá nem aí Não, não é assim, não, não é assim Na vaquejada você me abandonou Agora está sozinha, diz que eu sou o seu amor Na vaquejada você me abandonou Agora está sozinha, diz que eu sou o seu amor Onde tem mulher eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, onde tem mulher eu vou Eu vou, onde tem mulher eu vou Música Já fiz de tudo pra te convencer Não quero nem saber, eu quero só você Se você diz que não tá nem aí Não, não é assim, não, não é assim Na vaquejada você me abandonou Agora está sozinha, diz que eu sou o seu amor Onde tem mulher eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, onde tem mulher eu vou Onde tem mulher eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, onde tem mulher eu vou Onde tem mulher eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, onde tem mulher eu vou Música Ela me pede, mas eu não ligo Ela me pede pra eu não ir pro forró Olha que eu vou, vou pegar, fazer zoeira Vou dançar a noite inteira até o nascer do sol Ela me pede, mas eu não ligo Ela me pede pra eu não ir pro forró Olha que eu vou, vou pegar, fazer zoeira Vou dançar a noite inteira até o nascer do sol Eu não gosto de gáquea do forró de Pernambuco Ela me pede, mas eu não ligo Ela me pede pra eu não ir pro forró Olha que eu vou, vou pegar, fazer zoeira Vou dançar a noite inteira até o nascer do sol Ela me impede, mas eu não ligo Ela me impede pra eu não ir pro forró Olha que eu vou, vou pegar, fazer zoeira Vou dançar a noite inteira até o nascer do sol Ela pensou que ia botar a ordem em mim Ela pensou, mas ela se enganou Eu vou pegar o meu carro e vou encher A mala só de cerveja e vou voltar pro forró Ela pensou que ia botar a ordem em mim Ela pensou, mas ela se enganou Eu vou pegar o meu carro e vou encher A mala só de cerveja e vou voltar pro forró Aonde tem mulher, tem cachaça e vaquejada Olha eu tô lá, tô no meio da mulherada Ela me impede, mas eu não ligo Ela me impede pra eu não ir pro forró Olha que eu vou, vou pegar, fazer zoeira Vou dançar a noite inteira até o nascer do sol Ela me impede, mas eu não ligo Ela me impede pra eu não ir pro forró Olha que eu vou, vou pegar, fazer zoeira Vou dançar a noite inteira até o nascer do sol Ela pensou que ia botar a ordem em mim Ela pensou, mas ela se enganou Eu vou pegar o meu carro e vou encher A mala só de cerveja e vou voltar pro forró Ela pensou que ia botar a ordem em mim Ela pensou, mas ela se enganou Eu vou pegar o meu carro e vou encher A mala só de cerveja e vou voltar pro forró Aonde tem mulher, tem cachaça e vaquejada Olha eu tô lá, tô no meio da mulherada Aonde tem mulher, tem cachaça e vaquejada Olha eu tô lá, tô no meio da mulherada Ela tá na vaquejada, ela tá a me esperar Vou buscar, vou buscar Um amor igual assim é difícil de encontrar Os seus olhos vai me dar Ela tá na vaquejada, ela tá a me esperar Vou buscar, vou buscar Um amor igual assim é difícil de encontrar Os seus olhos vai me dar A vontade de ficar com você bem do meu lado Pra te dar beijos e abraços Pra acalmar meu coração Um amor igual assim nunca mais vou encontrar Nas vaquejadas no mar No coração de alguém Vem, 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 vem A saudade aperta o vaqueiro chora Quando o amor vai embora Vem, 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 vem A saudade aperta o vaqueiro chora Quando o amor vai embora Ela tá na vaquejada, ela tá a me esperar Vou buscar, vou buscar Um amor igual assim é difícil de encontrar Os seus olhos vai me dar Ela tá na vaquejada, ela tá na vaquejada Ela tá na vaquejada, ela tá a me esperar Vou buscar, vou buscar Um amor igual assim é difícil de encontrar Os seus olhos vai me dar A vontade de ficar com você bem do meu lado Pra te dar beijos e abraços Pra acalmar meu coração Um amor igual assim nunca mais vou encontrar Nas vaquejadas no mar No coração de alguém Vem, 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 vem A saudade aperta o vaqueiro chora Quando o amor vai embora Vem, 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 vem A saudade aperta o vaqueiro chora Quando o amor vai embora Vem, 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 vem A saudade aperta o vaqueiro chora Uma saudade aperta o vaqueiro chora Uma saudade aperta o vaqueiro chora Está na vaqueiro chora Amor, eu não sei o que vou fazer Sem seus carinhos pra me aquecer Sem seu amor eu não consigo viver Pra tudo que eu olho só vejo você Esse meu corpo tem que entender E você já me esqueceu Sem você não sou ninguém nessa vida Procuro uma saída Mas não encontro não Sem você Eu sou um barco à deriva Nesse mar tô perdido Esse amor foi em vão O meu coração Amor, eu não sei o que vou fazer Sem seus carinhos pra me aquecer Sem seu amor eu não consigo viver Pra tudo que eu olho só vejo você Esse meu corpo tem que entender E você já me esqueceu Sem você não sou ninguém nessa vida Procuro uma saída Mas não encontro não Sem você Eu sou um barco à deriva Nesse mar tô perdido Esse amor foi em vão O meu coração O meu coração Eu tenho uma paixão desesperada Pela pessoa que dedica essa canção Pra ela não pensar que é bobagem Que vai minha mensagem Com um toque de paixão Te amo cada vez mais loucamente Você não me sai da mente Vivei minha emoção Um dia eu te direi Bem frente a frente Que você eternamente mora no meu coração Porque eu te amo Eu te adoro Eu te desejo Eu grito teu nome Você me consome Eu quero teus beijos A minha vida Sem você Não tem condição Vem me tirar Meu bem de uma vez Dessa solidão Andro Rosa Eu tenho uma paixão desesperada Pela pessoa que dedica essa canção Pra ela não pensar que é bobagem Aqui vai minha mensagem Com um toque de paixão Te amo cada vez mais loucamente Você não me sai da mente Vivei minha emoção Um dia eu te direi Bem frente a frente Que você eternamente mora no meu coração Porque eu te amo Eu te adoro Eu te desejo Eu grito teu nome Você me consome Eu quero teus beijos A minha vida Sem você Não tem condição Vem me tirar Meu bem de uma vez Dessa solidão A minha vida Sem você Não tem condição Vem me tirar Meu bem de uma vez Dessa solidão Andro Rosa Apaixonando os corações Já busquei Seu amor mais uma vez O meu corpo procura o teu No escuro não te encontrar A saudade A saudade aprontar Meu coração Fica frágil como um cristal Se derrubar ele se quebra E viver em meu pé E viver em meu pé Peço Esse nosso amor Meu coração É uma chama que me queima É um tiro em meu coração É um fogo que nunca apagou Esse nosso amor Me faz chorar Me faz chorar Eu sei Um dia eu te amei O meu coração Não vai te esquecer Me faz chorar Me faz chorar Eu sei Que um dia eu te amei O meu coração Não vai te esquecer Me faz chorar Eu sei Que um dia eu te amei O meu coração Não vai te esquecer Andro Rosa Apaixonando os corações Já busquei Seu amor Mais uma vez O meu corpo Procura o teu No escuro Não te encontrar A saudade aprontar Meu coração Fica frágil como um cristal Se derrubar ele se quebra E dividir em meu pé Passou Esse nosso amor Meu coração É uma chama que me queima É um tiro em meu coração É um fogo que nunca apagou Esse nosso amor Me faz chorar Me faz chorar Eu sei Que um dia eu te amei O meu coração Não vai te esquecer Me faz chorar Eu sei Que um dia eu te amei O meu coração Não vai te esquecer Me faz chorar Eu sei Que um dia eu te amei O meu coração Não vai te esquecer Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que um dia eu te amo Andro Rosa, apaixonando os corações Já chorei por você A noite inteira eu Não te procurei Nem teu amor gostei Mas agora é tua vez Você vai sentir na pele O que eu passei A noite sem dormir Meu olhar está distante Meus olhos caem em branco Só em te lembrar A noite vai chegar Vai chegar A ponto de explodir Seu olhar Eu nunca esqueci Você vai Passar o que eu passei Você vai Sentir na pele O que eu passei Por você Andro Rosa, apaixonando os corações Já chorei por você A noite inteira eu Não te procurei Nem teu amor gostei Mas agora é tua vez Você vai sentir na pele O que eu passei A noite sem dormir Meu olhar está distante Meus olhos caem em branco Só em te lembrar Só em te lembrar A noite vai chegar Vai chegar Vai chegar A ponto de explodir Seu olhar Eu nunca esqueci Você vai Passar o que eu passei Você vai Sentir na pele O que eu passei Por você Você vai Amigo Rosa, apaixonando os corações Com esse amor eu não me morto mais Juro que eu não vou voltar atrás Não quero passar por tudo de novo Eu sou mais um vaqueiro apaixonado E só vivo de estrada em estrada A procurar um novo amor Sofro, que saudade bandida Na estrada longa da vida Eu vou te encontrar Sou vaqueiro apaixonado Vivo de estrada em estrada Mas meu amor não passa Esse amor por você Andro Rosa, apaixonando os corações Com esse amor eu não me morto mais Juro que eu não vou voltar atrás Não quero passar por tudo de novo Eu sou mais um vaqueiro apaixonado E só vivo de estrada em estrada A procurar um novo amor Sofro, que saudade bandida Na estrada longa da vida Na estrada longa da vida Esse amor por você E só vivo de estrada